Salve, salve, nação atleticana, boa noite pra você. Eu tô passando aqui rapidamente pra te desejar um feliz natal, dia de festa, dia de comemoração, dia de reencontros e também o dia da gente relembrar o nascimento do nosso menino Jesus e que assim como ele nasceu no dia 25, possa nascer também no seu coração novos sonhos, novos projetos pra realizar no próximo ano, ano de 2021, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor que 2020. Aquele abraço!